Olá, bem-vindos ao programa de hoje. Convidamos a todos aí em casa a visitar a freguesia de Santa Bárbara, no Conselho de Angra do Uruísmo, com a orientação do Padre João de Brito. São os lugares mágicos da nossa ruralidade. Encontramos-nos aqui num lugar, central da freguesia de Santa Bárbara, a Ribeira das Sete. Quando se deu o povoamento da ilha, os primeiros povoadores procuraram lugares onde houvesse água e esta zona da ilha, a zona ocidental, que é a mais recente na formação geológica da mesma ilha, não é muito abundante em água. Mas, quando chove, algumas ribeiras correm com abundância, aguentam alguns dias a correr, como é o caso desta ribeira, chamada a Ribeira das Sete. Daí que o povoamento de Santa Bárbara se deu, em grande parte, nas margens da Ribeira, naquilo que hoje é conhecido, naqueles lugares que são conhecidos pela canada de Nossa Senhora da Ajuda, pela Rua do Açougue e pela Rua de Poço, que é esta onde nós nos encontramos. Ao terceiro quartel do século XIX, esta Rua de Poço era a mais estreita e havia aqui um poço, daí o nome de Rua de Poço, que aproveitava a água da ribeira para abastecer a população, a parte da população desta localidade. Os melhoramentos que foram feitos desde 1868 até 1903, 1904, são iniciativa, ou pelo menos têm grande interesse, ou grande amor do padre João Lourenço da Rocha para esta comunidade, que se dedicou muito a ela e que fez com que ela progredisse bastante em vários aspectos, um dos quais é o abastecimento de água potável a esta localidade, com a construção de um reservatório nos finais do século XIX, 1878, salvo erro, no supé da Serra de Santa Bárbara, reservatório esse que recolhe as águas que vinham da nascente da caldeira. Nas casas que estão construídas junto à ribeira, todas elas, ou quase todas, têm um acesso, ou têm um acesso fácil à ribeira para que os habitantes pudessem usufruir da água que nela corria. Há a ponte da Ribeira das Sete, há dois vãos, dois arcos, digamos assim. A parte mais antiga, que foi construída em 1873, é feita com pedra, o arco é um arco abatido. Recentemente, quando alargaram a estrada, acrescentaram em Betão, tanto por um lado como para o outro, uma outra parte que nós vemos em Betão. Como disse há momentos, esta ribeira é a ribeira que mais corre na localidade, e ontem choveu um pouco, não muito, e ainda há um pouquinho de água a escorrer pela ribeira. Quando chove com abundância, a ribeira aguenta dois, três dias a correr com um caudal razoável, que permitia, outra hora, as pessoas poderem usufruir da água, não só para o gado, para a lavagem da roupa, como também para as várias asanhas que havia no percurso da ribeira, nas suas margens. Encontramos-nos aqui na Ribeira das Sete, onde podemos observar as rilheiras que, ao longo de séculos, foram escavadas na rocha do leito da ribeira, pelos carros e carroças circulando nos dois sentidos. Aqui estão as duas rilheiras, quando circulavam no sentido de Angra, 12 ribeiras, e estas outras, quando vêm 12 ribeiras para o centro da freguesia, portanto, da freguesia Santa Barba, para Angra. Ou, se quisermos, nascente, poente, poente, nascente. Também, a ribeira tinha uma grande importância para a população que tinha as suas casas à margem da ribeira, de tal forma que as casas tinham, todas elas, um acesso fácil à ribeira para aproveitarem a água. Podemos ver aqui nestes muros, embora já tapadas, porque não estão a ser utilizadas, mas estão as portas, ou os portões, de acesso à ribeira. Destas duas casas, este aqui, e o outro um pouco mais abaixo. O Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo vai acolher o Festival de Música de Unborn Fest Nos dias 3 e 4 de abril, a partir das 21h30, a entrada será gratuita e aberta ao público em geral. O cartaz conta com a atuação de seis bandas musicais. Está patente ao público uma exposição de pintura de Liliana Teixeira, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Ao todo, são 20 quadros que refletem a ideia de obra de arte para esta artista natural dos Estados Unidos da América e residente na vila de São Sebastião. É bom saber que este é o canal da sua preferência. Levamos os Açores até si, sempre com as melhores imagens. Confira todo o nosso trabalho em azorestv.com e meu canal 124432. Voltamos amanhã. Fique bem. Açores até se, sempre com as melhores imagens.